Como se vestir bem com roupa simples? A moda vai e volta no tempo, porém você consegue montar alguns estilos, montar alguns looks que vai valorizar seu estilo com roupa simples e até mesmo roupas que você já tem no seu guarda-roupa. Vem comigo que essa dica aqui vale ouro e vai mudar a sua vida. Meu nome é Bimeo Júnior, mas sou conhecido como Abimas e você está no canal do Abimas 3060, que é o maior portal de conteúdo onde trazemos notícias sobre rap, barbershop, moda, beleza, estilo, tudo para você andar cada vez mais no drip. E a primeira coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo é que eu separei aqui dois estilos de calça, tá bom? Além disso, eu separei algumas peças de roupa também, tá? Vou botar algumas peças aqui, ó, para a gente montar um look aqui com roupa simples, roupas básicas, que vai valorizar o seu estilo e você vai perceber que para você se vestir bem, você não precisa gastar tanto dinheiro assim e o que você tem no seu guarda-roupa vai fazer total diferença. Você não precisa gastar muito para você andar bem, não significa que você está usando uma Gucci que você está melhor vestido do que uma pessoa que soube compor um look. Um exemplo, a pessoa foi lá na loja da Gucci, gastou 30 mil e comprou um conjunto que estava pronto lá no manequim. Isso significa que ela se veste bem? Não. Não! Porque ela já comprou o modelo pronto, ela não teve que pensar e não pensou em nenhum detalhe daquela roupa que ela está vestindo. E aqui no primeiro look eu vou pegar a calça preta, tá bom? Que tem aqui. E aqui também tem algumas cores de camiseta que todas combinariam, porém como o vídeo é sobre roupas básicas, eu vou pegar essa camiseta branca, tá bom? E essa daqui também. São duas camisetas simples brancas, porém uma tem uns acabamentos a mais e a outra é básica literalmente. E a ideia é mostrar uma roupa simples, então eu vou optar pela básica sem detalhe nenhum. Nesse look eu coloquei a camiseta branca básica simples e também na parte de baixo coloquei uma calça cargo. com um corte diferente, botão, zíper, coisas do tipo que valoriza o meu estilo. O segredo não é a calça, não é a camiseta e nem o tênis, e sim os complementos e os acessórios que a gente vai implementar nesse estilo, que vai valorizar o meu estilo. Então aqui a gente tem duas opções. Eu estou com a calça preta, a camiseta branca e aqui a gente tem três opções de joias. Eu tenho uma corrente dourada com pingente de A e aqui eu tenho uma corrente prata com o pingente de 360. Bem, como a roupa é branca, provavelmente o prata não vai destacar tanto, mas o dourado vai. Então a gente pode colocar a corrente dourada que vai valorizar o estilo e você vai perceber que vai ficar diferente. E quando a corrente é muito grande, assim como vocês podem ver, eu costumo fazer uma técnica aqui atrás para deixar ela mais curta e deixar ela mais original, parecendo um colar de fato. Percebe como deu uma encurtada e já mudou a perspectiva de como ficou o visual? Bem, a joia com certeza é um acessório que faz total diferença na hora de você compor o look. E o acessório também que eu recomendo e gosto muito para dar uma valorizada e dar uma mudada é o boné. Aqui é um boné da New Era 5950 Atlanta Braves e eu curto muito, né? Olha como já muda a perspectiva, olha como já muda a ideia. Você pode usar tanto para frente, tanto para trás, a joia, o boné. Então são outros elementos que você pode inserir na roupa básica que funciona super bem e muda completamente a visão daquela roupa simples para um cara que é estiloso, um cara que é sofisticado e seguro de si mesmo. E a última dica que eu vou deixar aqui com a mesma calça e o mesmo tênis é você saber trabalhar as cores. Estou com o Neck Dunk MB Lakers, tá? É a edição do time mesmo de basquete. E tem umas cores bem chamativas, roxo, amarelo. Vou pegar uma camiseta Dead Hard que eu tenho faz tempo no meu guarda-roupa e eu percebi que combina muito, cara. Ela tem uns elementos amarelos, ela é cinza com os detalhes pretos da cor da calça. Então funciona super bem também. A camiseta cinza, o detalhezinho preto. Já ficou bem clean e porém combinou com a calça ainda, esse detalhe preto, né? Aqui a gente vai jogar a joia para valorizar um pouco mais o estilo. E quando você joga uma joia, cara, muda muito e chama a atenção. Não só pela roupa ser simples ou sofisticada, e sim também na joia e no complemento que você inseriu em cima daquela t-shirt que você escolheu. E olha como dá um destaque a mais no cinza, né? Apesar de as duas cores serem semelhantes, um é mais escuro, o outro é mais claro. E isso torna a corrente mais evidência em cima do cinza, né? E não só isso, aqui também tem outras peças de roupa, né? Tem uma canelada azul, uma canelada branca, preta e cores diferentes. Ficou bom no meu corpo, eu falei, nossa, vou aproveitar para lançar todas as cores dela, que vai complementar. E eu sempre vou andar estiloso. Lá você fica apetite de duregues, roupas streetwear, moda masculina, tudo para você andar no drip de qualquer lugar do Brasil que você estiver, tá? Vou deixar o link na descrição, corre lá e dá uma conferida. Isso daqui é dicas que valem ouro para você se tornar uma referência na moda, ou você se destacar no seu bairro, ou naquela festa, quando você for sair com a gata. Essas daqui são as dicas que eu mesmo utilizo no meu dia a dia e pode ter certeza que funciona, tá? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve com o sininho ativado, porque assim você sempre se mantém informado a tudo que tem aqui nesse canal maravilhoso. Waves, moda, beleza, happy news. Aqui é o maior portal de conteúdo para você sempre se manter informado. A Bimas fica por aqui e até mais. Fui! 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 Fui!